Bom dia a todos, bom dia pessoal. Gostaria de dar boas-vindas aqui ao time da XP, que está aqui no nosso espaço, para o lançamento do Xmall11, ampliando a oferta de ETFs no Brasil, atrelado ao índice Small Cap. Aproveito também para dar as boas-vindas a quem está nos acompanhando pela internet, nos canais de YouTube da B3 ou da XP. E o Xmall11 possui como referência o índice Small Cap da B3. Ele indica o desempenho médio das cotações dos ativos de empresas de menor capitalização. As 110 companhias que entregam a carteira teórica do Xmall são de setores variados, que vão desde o segmento de energia às shop centers. O produto desenvolvido pela XP, o Xmall11, é referenciado em um índice de retorno total, que além das variações nos preços dos ativos, reflete o impacto potencial da distribuição de proventos. Esse lançamento reforça o comprometimento da XP com a inovação no mercado de ETFs, em trazer para o investidor brasileiro ótimas oportunidades de diversificação e novas alternativas de investimento. O Xmall reforça o caminho da XP em investir também na diversificação local. Bom, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para o Colasso. Mas aqui, em nome da B3, gostaria de parabenizar vocês novamente. Fiquei meus parabéns. Por favor, Colasso. O Bruno é um pouco esperto, né? Pegou o dia mais frio para passar para mim, né? Bom, gente, essa é a minha primeira vez aqui nesse palanque da B3, mas não é a primeira vez do nosso time da XP. Já é a décima vez que a gente vem aqui soar o sino para dar início à negociação de mais um ETF na Bolsa Brasileira, que vai dar a possibilidade dos investidores acessarem uma diversidade muito grande de ativos a um custo muito barato. Isso vem do nosso voto frente à democratização dos investimentos e o compromisso de trazer oportunidades de investimento de forma eficiente e barata. Nessa décima vez que a gente vai soar esse sino hoje, a gente vai dar início à negociação do Xmall11, que é um ETF que replica o índice de Small Caps da B3, com um custo de 0,3% ao ano de taxa de administração e uma cota inicial aproximada de R$ 10, o que vai dar a possibilidade de diversos investidores diversificarem sua carteira de investimentos de forma eficiente. Embora seja a décima vez, eu tenho certeza absoluta que a gente só está no início desse projeto. Com certeza absoluta, muito mais de nós vamos vir aqui para soar esse sino e continuar trazendo oportunidades para os investidores brasileiros. Obrigado. Toque da campainha. Vamos lá então? Cinco, quatro, três, dois, um! Toque da campainha.